Eu tenho visto e ouvido o que tem dito todo dia Que não suporta essa luta, essa prova, essa agonia Que não sabe mais o que fazer, que já sentiu vontade de morrer Pra ver se elimina de uma vez toda essa dor Eu já te disse como é que vencerás todo esse deserto Não, não é desistindo nem parando no caminho Não é retrocesso, pois o meu futuro pra você Você nem imagina o que vai ser Mas te garanto que o que vou fazer é te espantar E se você esqueceu do que te falei Da estratégia que eu te passei Abre bem os teus ouvidos, pois novamente eu vou te falar Canta que eu cuido da tua casa Canta que eu cuido da tua vida Canta que eu cuido do teu lar E protejo os teus Canta que eu salvo o teu marido Canta que eu te livro do perigo Canta que o teu louvor eu tenho recebido Vai cantando, vai louvando O meu nome vai falando Vai dizendo que eu sou grande Mesmo que estejas passando Pelo vale da morte Só não temas, pós contigo eu sou Me adora, me dá glória Me exalta, glorifica e não tece O meu nome, faça obra e não desista E deixa que do resto eu tomo conta De tua vida Ninguém te toca, ninguém te fere Nem te oprime, nem com você mexe Você tem dono, não é sozinho Tens a mim como proteção por esse caminho És meu ungido, meu escolhido Não tem por que se preocupar, ficar aflito Eu já falei e de novo eu vou falar Eu por você eu faço até o sol parar Já decidi o teu final A tua trajetória Sou eu quem estou escrevendo Te alegra, pois o fim da tua história Termina vencendo Cantar que eu cuido da tua casa Cantar que eu cuido da tua vida Cantar que eu cuido do teu lar E proteja os teus Cantar que eu salvo o teu marido Cantar, cantar Cantar que eu te livro do perigo Cantar que o teu louvor Eu tenho recebido Vai cantando, vai louvando O meu nome, vai falando Vai dizendo que eu sou grande Mesmo que estejas passando Pelo vale da morte Oh, não temas, pós contigo eu sou Eu sou Me adora, me dá glória Me exalta, glorifica, enaltece O meu nome, faça obra e não desista E deixa que do resto eu tomo conta De tua vida Ninguém te toca, ninguém te fere Nem te oprime, nem com você mexe Você tem dono, não é sozinho Tens a mim como proteção por esse caminho És meu ungido O fim da tua história Termina vencendo Cantar Música Música Legenda Adriana Zanotto